gente amiga do Dimensão News nós estamos no que delícia na Avenida Fernandes Bastos em frente ao Rissur que delícia lanches pra vocês um completo cardápio pro almoço pro seu lanche pra janta tudo que você precisa o Marcelo tá por aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre o que delícia lanches quebra às onze horas da manhã e fecha às onze da noite agora tá chegando o verão tá chegando a semana de Natal primeiro do ano e o que delícia é claro vai trabalhar até um pouquinho mais tarde pra alegria deles né então outra coisa com o serviço de tele entrega motoboy vai na sua casa no serviço entrega o lanchinho quentinho saiu da chapa tá na sua casa ok Marcelo boa tarde boa tarde boa tarde pessoal tudo bom na data festiva do dia vinte e cinco de dezembro agora natal a gente irá trabalhar normal o horário porém no dia vinte e quatro que é a a véspera que a gente comemora a gente vai encerrar nossas atividades cinco horas da tarde dia trinta e um a mesma coisa a gente vai encerrar às sete horas e retornamos no dia primeiro horário normal até as quatro horas da manhã daí bom você tá ouvindo o barulhinho do telefone aí o iFood você pode entrar em contato conosco também pelo iFood né sim hoje a gente trabalha pelos delivery do iFood WhatsApp a gente atende Facebook Instagram pelo Google Maps tu pode mandar mensagem pra gente a gente direciona pro WhatsApp a gente tem nosso cardápio web agora também qualquer rede social pelo Google mesmo consegue acessar ali verificar nossos preços tabela de tele entrega horário de funcionamento rede social tem todas as informações lá bom nós estamos nesse momento passando pra vocês na telinha de dimensão as imagens dos lanches que o que delícia tem pra você agora quase cinco horas da tarde tá na hora a chapa o lanche pra você pedir um x pedir um cachorro pedir um bom lanche pra você pegar o final da tarde também a janta a gente tem aí um famoso batatão que entrega como é que esse batatão quatro pessoas servem de carne fora o molho que é feito o molho branco na hora e bastante queijo uma pergunta Marcelo se batatão dá pra quantos pessoas família reunida de longe em casa vendo a novela vendo o jogo a o batatão maior nosso que ele custa cem dezenove e noventa ele serve até cinco pessoas cinco pessoas sim vinte vinte reais por pessoa não é nada é um grande batatão na mesa colocado prontinho né o que que vem desse batatão o nosso batatão esse maior ele dois quilos de batata um quilo e meio de carne bastante queijo molho branco feito na hora ele acompanha carne frango calabresa coração e bacon meu Deus do céu é tudo em um tudo em um é praticamente um entreveiro dentro da torre e você paga cento e dezenove motoboy entregue em casa pra você comer bem gostoso e barato hein barato aí você tem umas três quatro latinhas em casa já viu né se não tem pede pra ele que vai junto tudo refrigerante alguma cerveja suco tudo que você pedir outra coisa nós temos aqui também ambiente pra você comer um excelente lá minuto ao meio dia ou à noite ou então a hora que você chegar tem aquele lá minuto né aqui do que delícia lanches o que que vem nesse lá minuto ela acompanha arroz feijão salada a proteína que tu escolher ovo e fritas custo vinte e três reais de carne ou franco peixe filé de tainha vinte e sete picanha ou filé mignon trinta e seis reais falando em picanha me lembrei agora meu amigo do x cavalo me lembrei de x cavalo eu falo do x cavalo porque esse grande amigo teve uma ideia sensacional né olha só x costela é o nome do bicho mas eu chamo de x cavalo porque é grande né o bicho dá pra duas pessoas e ele explica como é que é o x costela x costela da gente ele compõe maionese alface tomate milho ervilha queijo dois bicho de costela de cento quarenta gramas ovo e aquela prensada o bueno já experimentou entre ele o alexandre não foi tudo o aluno comeu semana passada também não foi todo o remor é bem servido bem servido nela bota bem servido nisso aliás o aluno gosta muito como é que é x de casa né x que delícia como é que é feito x que delícia é o x tudo né carne frango calabresa coração e bacon custa quanto tá trinta e quatro reais mas é um mas é um é um mini cavalo é um quilo de lanche o mini cavalo mini cavalo não aguenta comer cara aí depende né eu como dois Jesus olha o tamanho do bicho rapaz que delícia lanche das onze horas da manhã você tá bem acompanhado aqui o pessoal trabalha faz na hora feito com amor feito com carinho com higiene acima de tudo muita higiene então que delícia lanches pra você das onze horas da manhã às onze da noite e agora depois conforme vai entrando verão vai se trabalhando né com mais horários mas o mais importante fez na chapa entrega na sua casa quentinho vale a pena qual é o nosso telefone cinquenta e um nove 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 um noventa cinquenta zero cinco noventa e um noventa cinquenta zero cinco iFood whatsapp instagram facebook google maps vale tudo vale tudo a gente também tem um ambiente físico caso queira vir experimentar pessoalmente conhecer a casa já a gente tem mesa externa interna quanto tempo de que delícia Marcel em abril do ano que vem vai fazer quatro anos então pra ficar quatro anos no mesmo local sem ter problema com a vigilância sanitária sem ter problema com nada sempre aberto bonito limpinho e fazendo cada ano que passa que nem agora entrou x costela é da casa né é da casa agora vai vir novidade mês que vem acredito que em janeiro a gente vai introduzir o x mexicano no cardápio tu já tá pensando que que vai ser já elaborei já na mente só falta agora a gente fazer fazer o teste fazer o teste experimentar pra ver como é que me chama pra provar chamo claro vou fazer um rodízio aqui chama pra provar acredito que vai ficar bem bom bem bom Marcelo que delícia lança uma equipe pronta para servir você com é tela entrega trabalho das 11 da manhã às 11 da noite nosso telefone cinquenta e um nove nove um noventa cinquenta zero cinco tá aí o tele e você pode procurar também aí na rede tá bom muito obrigado pelo carinho obrigado Marcelo obrigado 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 pessoal aí tá rodando pra você então todas as plataformas que delícia lanches